E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal NaMente, e hoje trazemos o episódio número 21 da nossa série de Far Cry 4. Se essa é a primeira vez que você tá vendo o nosso canal, clique aqui na descrição que tem a playlist deste nosso Far Cry pra você poder acompanhar desde o primeiro episódio. Agora nós vamos fazer a missão da Amita. Nessa aqui, sem mais delongas, vamos ver o cutscene pra... Vamos. Tá aqui dentro já o cutscene? Aí, nem tá aqui o cutscene. Não. Olha lá de trás. Onde é que ela tá? Tá ali dentro? Não. Olha pra cima. Ah, ela tá em cima, a gente tem que entrar? Não sei se a gente tem que entrar, acho que a gente tem que dar a volta aqui à nossa casa, não é aqui. Mas é muito certinho aqui, né? Pois é, vamos entrar pra ver. Eu fico confuso, agora eu já não sei mais nada. Vê se tem alguma saída aqui. Não. Não tem nenhuma outra porta aí? Não. Não tem nada aqui. Nada, nada, nada? Não. Vamos ver por cima mesmo que a gente vai ter que dar uma... Não, peraí. Deixa eu chegar lá. Certo, achamos aqui a letra A. Aí, já tem duas pessoas. Então, vamos ver o cutscene. O que é? Agora sim. A mita, a drogada, né? A pessoa quer vender drogas? Quer fazer dessa vez. Não temos acesso ali, mas temos lá. Amita, você tem alguma coisa pra mim? Sim. A gente conseguiu libertar o povo do sul, mas o norte foi isolado da gente por causa da ponte do reino. Chegou a hora de levar essa luta para o quintal do Pagan e libertar o norte. Agora, a ponte é muito protegida. O portão principal é feito de concreto resistente a explosões. Esqueça C4 ou explosivos convencionais. As defesas deles vão acabar com qualquer ataque frontal. E o que devemos fazer? Tenho um plano. Tenho um comboio com um caminhão cheio de produtos químicos. Quero que você sequestre ele. Vá dirigindo lá para dentro e mande o portão pelos ares. Nos levará para o norte. E você estará um passo mais perto da ilha. O norte, a gente vai liberar, finalmente, aquela parte do mapa que a gente não tem acesso. Se a gente for até andando, assim, fora da missão, para esse lado, a gente não vai encontrar lugar nem nada lá. Tu já tentou fazer isso? Não, ainda não. É, mas tem um portão lá. Eu fiquei brincando de dominar forte. DJ, você está indo para a ponte? Sim. Mas estou indo interceptar um comboio primeiro. Foda-se isso, irmão. Tem um caminhão esperando que você o roube dos soldados. Vou te enviar as coordenadas. A ponte é uma conquista importante para o caminho dourado. Não deixe a Amita ficar com crédito. Estamos fazendo isso pelo seu pai e por todas as crianças abençoadas por Kira. Nunca esqueça isso. Então tá, viu aí? O Sabal já não quer que a Amita leve o crédito. Opa. Que isso? Eu botei no carro. Eu dei uma facada no carro. Espancando o carro. Esses carros comunitários, né? Qualquer um pode pegar. Procura. Ah, nem pensei porque eu peguei coisa. Pois é, eu também não entendi muito mais. Olha, captura o caminhão de combustível. Tá bom. Ih, a gente está com um explosivo. Como a gente vai dar tirinho de... Poxa. Vamos para... Vamos para lá. Quem é que está atirando em mim? Não, não olha. Ah, o carro. Tá bom. O caminhão está ali. Deixa eu sair daqui. Pai ela, pai ela, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu me esconder. Calma, calma, calma. Atira no carro, atira no carro. Ótimo. Cadê eu sair? Cura, 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 cura. Meu Deus, faz tempo que eu não jogo e esqueço os comandos. Tá, calma. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Ih, está vindo, está vindo. Troca de arma. Troca de arma. Essa aqui. Meu Deus, por que a gente está com essa arma? Não sei. Atira. Ótimo. Vamos ver as armas que a gente tem? Ah, a gente tem essa aqui. Essa aqui é boa. Furador, essa aí é boa. Essa aqui é ótima. Essa aí é um pesado. Mira, atira. Fogo. Ótimo. Ali, ali. Errou. Não, morreu. Calma. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo, vamos. Matou todo mundo. E ela e todo mundo. Isso aqui é o caminhão? Tem alguém pra libertar? Pera aí. Olha pra trás. Eu vi alguém falando pelos deuses. Pois é. Ah, tem. Não, não, não. Olha cá, aqui, aqui, aqui. Esquerda. Alguém está lá na ponte. Não, aí não. Lá na ponte, lá no final. Tem, tem. Atira no borrilzinho ali, ó. Ótimo, excelente. Problema resolvido. Vamos pegar o caminhão aqui. Vamos lá. Outra? Calma. Calma. Uma focadinha na porta só pra... Sabal, peguei o caminhão. Estou indo para o portão. Vamos lá. Boa sorte. Faça eles se engasgarem. Estamos no caminho. Faça eles se engasgarem, viu? Tá bom. Agora são seiscentos e poucos metros de estradas, três suede. Vamos lá. Quero ver a Pam só com um morterado na cabeça. Ai, meu Deus. Vai lá, Pam. Morterado na cabeça. Não, ainda não. Muito longe. Teria que ver o porto. Não vou tirar, não, porque eu vou tirar. Tem um piloto automático aí, não? Não, não tem piloto automático hoje. Hoje não tem. Hoje não tem. Sem piloto automático, viu? Ali em cima. Hoje não tem. Hoje não tem. É o que tem pra hoje. Tá com cuidado. Mas a gente não gosta de chegar. O cara lá já até dispostei. Ah, tá tão feliz. Tá ficando por cima das coisas. É, é, tem isso. Aí, ó. Tira, tira, tira. A minha até na tira, tira, tira. Tira, Pam. Ih, o carro já tá expelido. Não, vai expelido. Não, vai expelido. Pode, eu. Retiro o que eu disse. Retiro completamente o que eu disse. Ali tem um carrinho imílio. Pam só na morterada. O que que é isso tá acontecendo? Ah, meu Deus. Aí, não tá vendo nada. Ah. Tá, quer. Agora vai lá. Vai ser certo. E aí. Sai. Ó, nossa, não podia ter sido melhor. Põe ela, põe ela. Aê. Tá bom. Então, não apunhalando. Tão aguentando bem. Levando bem de busca. Caminhão explosivo. Opa. Os químicos. Deixa eu me curar aqui. Só uma coisinha. Coisinha. Só uma farinha. Só uma farinha. Outra. Para, para. Não sei nada. Meu Deus. E lá em cima que tem aqui. Ó, os carinha ali no de novo. Nossa. Muito bom. Tem 15 tiros ainda. Tiro pra caramba, ele sabe? É. Isso é o final. Isso é o final. Nossa. Eita. Meu Deus, onde é que eu vou? Eu não sei. Não. Deixa eu sair daqui. Meu Deus. Pode, pode, pode. Destrua o caminhão. Corre, corre, corre pra lá. Eu consigo. Aí, aí, como embaixo. Posso, verso. Calma, calma, calma. Calma. Deixa eu pensar. Calma, calma. Tá lindo. Que arma é a grande? Pega ali. Isso. Deixa eu me curar mais um pouquinho. Calma, calma. Tá, tá muito boa. Tá, tá muito boa. A pedra a gente está. Olha, sim, a pedra. Ai, como é a granada? Caramba. Ai, filha da mãe. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Beleza, beleza. Tem um tá longe ali, tá dormindo. Tá. Aqui, duas barrinhas é o que tira a granada. Então, se ele jogar a granada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais uma. Mais uma, fechou. Eu tiro a bandagem, coloco a bandagem, tira. Ah, mais cima, lá em cima da torre. Ele não tirou porque ele é tolo. Morreu. Ótimo, ótimo. Viu? Pronto. Agora, ataca a granada. Vai lá. É, você que ataca, né? Isso. Mais um. Acho que ela está lá. Tome controle do complexo. Eita, calma. Eu também não. Tô olhando mal, cadê? Sim. Não tem ninguém aqui. Ali, ali. Vai em cima, vai em cima. Meu Deus. Alarga e tudo. Ah, deixa ela me tocar. Também, se não chamasse a atenção, que o caminhão explodindo de combustível. Difícil não chamar a atenção. De não chamar a atenção. Aham. Tá, calma. Deixa eu aproveitar que eles estão recuados. Tem que recarregar aqui. Eu vou ter que recarregar. Essa arma lenta pra recarregar. Bastante. Ih, tem um cara aí pertinho, né? Tá mal. Aqui, vai, mata. E, ó. Você quer pegar ele, né? Cadê o resto? Aparece aí. Vai aparecer esse, tá? Vai aparecer. Vai sim. Vai sim, vai lá na janelinha. Ah, filha da mão. Fácil, meu. Tira a cabeça, ótimo. Ali, outra. Aí, não é reto, né? Tá normal, hein? Nossa, pra esse jurado. Não acreditei que tu ia acertar na cabeça. Pois é. Deu. Tá, vamos avançar um pouquinho lá. Lá na janelinha. Ótimo. Cadê o cara? O cara tá atirando aqui na esquerda, gente. Ali sim pro muro, cima do muro. Cadê ele? Acho que ele tá ali em cima dessa torre. Tá na da, é feio. Ótimo. Deixa eu me curar. Nossa. Eu não sei como pegou esse tiro. Tá subindo, acho. Sei lá. Eu acho que ele desceu, então, de novo. Pois é. Tava lá em cima e desceu. Tá. Então vamos avançar um pouquinho. Tá, tá vendo a gente? Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Direito, direito, direito. A direita, aqui, ó. Aí, é nessa régua. Lá atrás de a gente, atrás de a gente. Mata. Ali, ali dentro, ali dentro. Meu Deus, isso aqui é unir, aqui é unir. Então tá, matamos. Ótimo. Tamo bem. Tamo indo bem. Matou lá atrás da gente. Vamos lá, vamos lá ir pro pra eles. Ó, o cara tá vindo aqui pela direita. É, 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 pups. Cunhala, pups. É, que medo. Tem três alarmen, meu Deus. Quatro? Quatro? Cadê ele, meu Deus? O cara que não sabia o dia, tá? Bugadão, bugadão. Ali. O cara foi lá procurar a gente, tá meio atrasado. Morreu. Tem, tem. Pô, ainda bem que não tinha nenhum cara super armadurado, né? Pois é. Vou te colocar na linha. Entendi. AJ, estamos chegando, mas tem unidade da Guarda Real indo na sua direção. Não vamos chegar a tempo, meu irmão. Você vai ter que impedi-los. Meu Deus, vamos ter que impedi-los. Transmitam mensagem para Kirat. Então tá, vamos transmitir a mensagem lá para Kirat. Temos que subir? E a gente vai ter que impedir um comboio que tá vindo na nossa direção, ótimo. Tá lá em cima. Ah, tá a escadinha aqui, ó. A gente tá dando volta aqui. A gente deu uma volta ferrada, Bernardo. Por aqui, sobe, 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 sobe. E pega. Aqui é a radinha, radinha, radinha. Aqui é a radinha. Deu um chute no radinho. Sabe? AJ, Kali. O filho do grande borracha. Cadê? Sai daí, sai daí. Aqui é direito. Deixa eu pegar. Ah, quase põe. Valeu, também. Só um pezinho. Vai descer? Vai, gente. Vai, vai. Tira dessa mira, pô. Senão é muito lenta essa mira. Eita, pô. Carro é tudo. Os carros estão vindo tudo. Mata. É carro ou tudo? Nossa, explodiu alguma coisa aqui. Meu Deus. Acho que ele tá ferrado. Não. Por que que eles estão jogando em mim? Vai, mata, mata. Mata aqui, não tô vendo ninguém daqui dentro. Desceável. Ótimo. Direita tem bastante. Eita. Os caras vão entrar. Os caras vão entrar, eu tô tirando. Entra, pode entrar. Entra mais fácil. Não, não, não. Mira assim, Tomis. Não mira. É, tem que te mirar assim. Agora, é, assim. Agora tu pode ir de mirar. Mas eu acertei. Aqui, ó. Ótimo. Não sei. Vem. Ah, deu, deu, deu. Aqui, ali pela janela. Tá atrás da gente, caramba. Ah, não, 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 não. Corre daí, corre daí. Ah, granada. Ih, ferrou. Ih, não deu. Não deu. Estamos encurralados. É, a gente não devia ter ficado aqui. A gente devia ter ficado em um outro canto mais estratégico, sei lá. A gente tinha que sair dali. Tá. Vamos correr pra lá. Vamos correr pra onde? Aqui atrás desse murinho aqui, ó. Ué, eu acho que não é nada boa ideia, Tomis. Não tá nada protegido. Lá dentro, então, lá dentro. Vai, vai. Não sei. Aqui, ó. Beleza, olha pra trás. Aqui também não é nada boa ideia, mas beleza, Tomis. É um pouquinho melhor, acho. Tira. Alguém voltei. Nossa, Tomis, tá muito vesga, Tomis. Tira uns carinha aqui, Tomis. Os caras tão tudo aqui empilhando. Ai, snipe, snipe, snipe. Sai, sai, sai. Eu tô muito ruim hoje. É, tá, Tomis tá desconcentrado. Tô bem, mano. Calma, calma. Respira, Tomis. Jogou a granada lá, querido. Então, então, é tu que joga granada. Podia jogar granada. Não, mas não é essa granada. A arma que joga granada. Ah, pode ser. Existe. Mas daí... Eu posso pegar. Mas eu tô um pouco longe, Tomis. Tem gente que até... Tu tem 15 tiros, Tomis. Vamos brincar com essa arminha, então. Não, no carrinho não tem necessidade. Nossa, Tomis. Perfeito o teu tiro. Eu ia matar ele, Tomis. Eu não matei. Perfeito. Matei alguém? Aham, sentou o Tomis. A direita aqui, ó. Ah, não deu. Ah, não deu. Eu joguei, mas não deu tempo. É, não deu tempo. Vamos ficar brincando com essa arminha de lançar granada, que eu acho que é um bom caminho. Aham. Vamos sair correndo aqui. Caramba, onde que tá essa arminha? Sai, sai daí. Aqui, direita, direita, direita. Ótimo. Vai abrir o portão, vai vir o jeep. Olha pra lá. Ah, é que o cara vai vir descer aqui antes. Eu vou. Não. Ótimo. Ali o jeep, jeep, jeep. Não, tá bom. É porque eu falo jeep, jeep. É a única que eu desconcentrei, entendeu? Tá, mas beleza. Sai daí, que daí a gente vai ficar muito... Tá, onde que tu quer, então? Nessa car... Onde que tu quer? Não sei. Algum lugar a gente vai esconder. Porque a gente vai voar. Tu tem que saber, Tomis. É tudo que tá no controle. Atira no carrinho. Isso, ótimo. Pronto. Aquele sniper desgraçado. Mata o sniper. Ótimo. Pronto, vamos lá. Ai, me se esconde, não precisa se curar. Vai aqui dentro, aqui dentro. Olha o carinho, o carinho vai entrar. Atrás, né? Calma. Não precisa se curar, cara. Vamos subir esse cara, vamos subir esse cara. Tá, mata. Ótimo. Mais um. Ótimo. Aí. Ali, mais um. Aqui, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Ótimo. Nossa, sai daí. Tem munição aqui, ó. Caramba. Vai, mata, 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 mata. Meu Deus. Mata. Não vai dar daqui, não vai dar. Sai daí. Não vai fugir, não vai fugir. Deixa eu me curar. Ó, os caras, a galera tá tudo aqui, ó. Ó, tem uns amiguinhos agora. Ótimo. Nós tiramos uns amiguinhos. Ótimo, vamos procurar o cara armadurado. Tem dois aí. Aqui, ó. Tava pra cá o cara armadurado. Botou fogo tudo ali, ó. Você não pode ficar perto o suficiente dele pra ele tacar fogo em dia. Ali, fogo. Mais um, porque o cara armadurado é grande. Mais um, mano. Nossa, dois. Oh, isso aqui é difícil. Três, nossa. Beleza. Mas matamos. Por isso que importa. Matamos. Temos três munições ainda dessa arminha. Essa arminha é eficiente, hein. É boa. Eu gostei dela. Eficiente. Foi muito boa a tua ideia, Pramis, de pegar essa arminha. Aham. Muito legal. Bem mais rápido. Uhum. Olha ali embaixo. Calma. Onde ele tá? Ah, tá. Ótimo. Eu ia atirar na cabeça, mas ele levantou, então. Não foi bom. Essa arma é onde pega, mata. Deu, dominamos? É isso? O caminho dourado chegou na ponte. Olha só. Oh, muito bom, hein. Conquistamos a ponte mesmo, hein. Aham. Agora eu mato os amigos. Alcance os rebeldes. Tá bom. Vamos lá. Tipo, agora que ele chega, parece que ele se anda de filme de bandido que... Só depois que tá tudo certo que os policiais chegam. Comemorando ainda, não fizesse nada, querido. Não, vamos. E, amigas, comemorando. E, amigas. E, amigas. Uma chave para o norte. Olha que beleza. Uma chave para o norte. Essa missão foi bem interessante, porque agora a gente conseguiu abrir um caminho para o norte, que é a ponte, né? E aí abre bastante portas para o caminho dourado. Sim. E esse episódio foi curto, teve 17 minutos. Foi, foi bem curto. Foi bem bacana, né? Mas comentem aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês assistiram até aqui, comente aí embaixo o Pames no Morteiro. Para ver se vocês assistiram até aqui. Pames no Morteiro para... Gastadora de bala aí. Pames no Morteiro para saber quem assistiu e quem não. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.